Eu considero o engenheiro José Sócrates um homem determinado e com grande capacidade de realização. É o homem que acredita no futuro, por isso é ambicioso e qualquer país que não tem liderança, que não tem uma estratégia e que não tem rumo, não tem possibilidades de sobreviver no mundo competitivo global que nós temos. José Sócrates personifica essa capacidade de liderança. A oposição, nomeadamente a oposição direita, quer parar, quer suspender, quer travar. Isto é o imobilismo. Isto significa andar para trás, significa Portugal não pode continuar a afirmar-se na Europa e no mundo como todos nós consideramos que assim seja. Portugal merece estar entre os melhores e o engenheiro José Sócrates tem sido um líder que tem sabido afirmar o nosso país, não só cá, junto aos portugueses, mas também na Europa e no mundo. Voto PS, como já voto há muitos anos, sempre votarei PS. Voto PS, como já voto há muitos anos, sempre voto há muitos anos, sempre voto há muitos anos,